Vamos ao vivo com o repórter Egídio Brito, a gente fala sobre essa violência nas prévias carnavalescas, o que aconteceu mesmo com o reforço da polícia militar, Egídio, no último sábado lá na Banda Bandido, também com a segurança, segundo o último aí, contratada para garantir ali a tranquilidade dos foliões, mesmo assim esse episódio acabou acontecendo, então vamos saber da polícia militar como fica a segurança nas prévias carnavalescas e especialmente como foi a atuação nesse episódio. Bom dia. Bom dia para você também, Nádia, bom dia a todos. A polícia militar está acompanhando o caso desde o primeiro momento, inclusive havia viatura da polícia militar no momento do tiroteio e mesmo assim aconteceu toda essa confusão. Quem nos ajuda com mais informações é o coronel Alberto Menezes, coordenador de operações da polícia militar do Piauí. Muito bom dia. A polícia sabe o que de fato aconteceu, o que provocou toda essa confusão, esse tiroteio, as vítimas têm alguma relação com o suspeito de atirar? Bom dia, bom dia, Nádia. Na verdade, nós estávamos lá com a guarnição da polícia militar, duas guarnições, viaturas e motos. E por volta de 23h45 chegou ao estabelecimento um cabo do exército, segundo o batalhão, juntamente com o colega dele, outros colegas, mais um identificado como Felipe, vulgo peixe, e assim que entraram ele se identificou, deu uma chamada carteirada e entrou armado. Assim que ele entrou começou um tiroteio. A guarnição, comandada pelo 3º Sargento Cláudio da Força Tática, escutou o disparo, foi até o local, identificou as características do atirador e saiu em perseguição. De imediato, localizou o Felipe, prendeu, fez diligência, tentando localizar o cabo, inclusive até a residência dele. Foi até o 2º Batalhão do Exército, de Jericonstrução. Retornou até o local do evento, foi até o veículo do cabo, onde tinha um carregador com munições 380, algumas características da arma de fogo e a identidade do cabo. O Felipe foi levado até a central de flagrante, foi, juntamente com, como o Resson Sarra pela Segurança disse, a segurança foi levada até a central de flagrante, identificaram os dois como atiradores, o Felipe foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e o cabo se encontra foragido. Possivelmente hoje ele deve se apresentar à sua unidade de origem. Deixar bem claro que nós não sabemos a motivação, se eles têm relações anteriores, mas que tanto a Polícia Militar como a Segurança Privada fizeram a sua parte. Mas para melhorar a estratégia, nós estamos marcando para a quarta-feira aqui no QCG uma reunião com o proprietário de eventos e a Segurança Privada para deixar melhor a estratégia. O Exército já foi informado? Qual é a situação, então, do cabo do Exército? Ele já está preso? Nós não sabemos se ele se apresentou na sua unidade. Nas diligências, no final de semana, a gente não conseguiu localizar para prender no flagrante. Mas, possivelmente, assim que ele se apresentar ao Exército, deve apresentar ele até o delegado responsável pelo inquérito. Como é que fica, então, agora a situação das vítimas? A Polícia Militar está acompanhando a situação delas lá no HUT2? Continuam lá? É, na verdade, nós tivemos um caso mais grave, onde ele recebeu disparo no tóxico, foi feita a cirurgia, está em observação. Toda essa parte, agora, de investigação, cabe ao delegado que vai ficar responsável pelo caso. A Polícia Militar acompanhou até aquele momento, fez diligências preliminares, e agora esse caso fica com a delegacia da área. A Nádia tem uma pergunta do estúdio, pois não, Nádia? Coronel Alberto, bom dia. E a gente sabe que, a partir de agora, é prévia carnavalesca todo final de semana, e muitos acontecimentos são registrados de forma violenta nessas prévias. A exemplo do que nós tivemos também num clube, ano passado, quando uma pessoa não chegou a abrir fogo, mas puxou uma arma no meio de uma multidão. Então, a gente já sabe desse esforço da Polícia Militar, o que pode ser incrementado, ser feito, não só no caso da banda bandida, que o senhor já falou que vai ter essa reunião na quarta-feira, mas também das outras prévias, nos clubes e na rua também. Na verdade, são eventos críticos. Nós temos pessoas reunidas ali, nós temos que ter um cuidado muito forte, identificar pessoas armadas naquele local, pessoas suspeitas. E essa fiscalização, a Polícia Militar faz o acompanhamento na parte interna, e na parte interna é feito por a segurança privada. Nós temos que melhorar o nosso contato, deixar bem claro quem são as autoridades, as suas prerrogativas, como vai ser esse encaminhamento. Nós tivemos na sexta-feira uma reunião com o IAT, em cima desse caso que você reportou, montamos uma estratégia, eu tenho um perfil já de quem entrou, quem não entrou, quais são as autoridades, quem chegou lá, dando aquela chamada carterada. Deixar bem claro que nenhuma autoridade estadual, ela tem a prerrogativa de entrar dando carterada sem pagar ingresso em nenhum local. Para entrar armado, algumas características têm que ser observadas. Isso nós vamos estar repassando para os outros locais que fazem segurança privada. E melhorar o contato entre a segurança privada e o policiamento externo. Ele tem que ser muito forte, bem rápido, para a gente evitar situações como essa. O que acontece aqui, acontece na Europa, aconteceu um fato recente em Manaus, e lá foi criado um aplicativo pela Polícia Militar chamado Balada Segura, que nós vamos estar tentando trazer para cá para melhorar a segurança do cidadão que tem um estabelecimento nesse nível. Ok, Coronel Alberto Menezes, muito obrigado então pela sua entrevista. Nádia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada.